Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher! Olá para todos que estão nos assistindo. Aí, em qualquer lugar do mundo, em qualquer hora, o nosso programa vai ao ar às 16 horas. Mas a gente sabe que depois entra no YouTube e aí fica para todos sempre, para quem quiser assistir a qualquer momento. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por você abrir esse espaço aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Olha só, como anda a sua imunidade? Você sabe o que é isso? Você se preocupa com ela? Sabia que muitas pessoas ficam doentes porque ela está baixa? É verdade. A gente vai falar, então, sobre esse assunto nessa tarde abençoada. Olha quem vai bater esse papo aqui comigo. A Erika Azevedo, ela é alergista e imunologista. Isso. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço estar aqui hoje. Então, está especializada nessa área, né? Sim, sim. Bem, hoje ela vai, então, desvendar todos esses mistérios, explicar direitinho para a gente. E daí a gente vai poder observar melhor isso e cuidar mais da saúde. A Liliane Rocha, que já é daqui de casa, mas as pessoas não estão acostumadas a ver ela aqui sentadinha. Tudo bom, Liliane? Tudo ótimo. Para mim é um prazer sentar aqui pela primeira vez, né? Já fiz várias vezes na cozinha. Ela é nutricionista e chefe de cozinha. Vai fazer, inclusive, para a gente hoje uma receita. Vai fazer o que hoje para a gente? Vou fazer uma salada e dois sucos para melhorar a imunidade. Olha, então também tem isso, né? A alimentação que faz bem para a imunidade. Que legal, a gente vai saber direitinho mais a respeito daqui a pouquinho. E vamos ter também, aqui no louvor, o Felipe? Felipe Carmet. Felipe Carmet, tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado. Deus abençoe. E fala um pouquinho da tua jornada, como é que tem sido? Ela tem sido bem correria, né? A jornada está sendo bem intensa. A gente acabou de gravar uma série de lives que vai ao ar na internet, totalmente online. E está sendo um prazer a gente começar a trabalhar esse novo projeto. Muito bom. E os convites? Está aberto a convite aí para o pessoal? É, estou aberto a convites. Congresso de jovens, né? Congresso de jovens. Estamos aí. Que bom. Agora, no mês de outubro, agendas abertas. Agendas abertas para 2018 já. Quais músicas você vai cantar para a gente hoje? Eu vou cantar Faz de Novo, né? Que está fazendo parte desse projeto. E o Toque de Deus, que é uma música inédita. Que bom. Já teve algum problema com a imunidade? Já, já. Eu sofro muito de alergia, né? Remite. Então, a imunidade às vezes sempre baixa. Então, esse bate-papo aqui para mim vai ser bem interessante. Legal. Mas, antes disso, eu vou chamar o Felipe Carmeia para vir para cá, cantar com a gente. Então, vamos adorar o Senhor. E aí, vamos lá. Quantas noites de madrugadas foi quando eu larguei do meu orgulho e decidi clamar a Deus. Até que eu vi o toque de Deus sobre mim. Até que eu vi a mão de Deus sobre mim. Cada dia com o seu mal. E aí, por isso não perturbe o seu coração. Melhor vende Deus, vende Deus. Tudo passa natural. Não queima o melhor está por vir. E é o que te come Deus. Vem, meu Deus. Você vai ver. Você vai ver. Vai ver. Vai ver. O toque de Deus sobre ti. Você vai ver. Vai ver. Vai. Vai. Amor de Deus sobre ti. Vai. 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 Vai ver, vai ver, vai ver O toque de Deus Sobre ti, ele vem ver Você vai ver, vai ver, vai ver A mão de Deus Sobre ti, sobre ti, yeah Sobre ti, yeah Você vai ver Vai ver, vai ver O toque de Deus Sobre ti, sobre a tua casa Sobre a tua família Você vai ver, vai ver, vai ver A mão de Deus Sobre ti Você vai ver, vai ver O toque de Deus Sobre ti Você vai ver, vai ver Você vai ver Você vai ver a mão de Deus Sobre a tua casa Sobre a tua família Porque Deus Porque Deus é contigo E Ele é fiel e Ele não vai deixar você Você vai ver, você vai ver Aleluia Aleluia O toque de Deus Sobre a tua família Sobre a tua família Sobre a tua família Então, vamos conversar sobre a imunidade Como é que anda a sua? Tem ficado muito doente? Como é que está? Resfriado demais? Né? Será? Quero saber tudo e não é sempre que a gente tem especialista para conversar sobre isso. Então é por isso que você está aqui, né? Que você também não é bobo nem nada. Hoje nós temos uma alergista e imunologista. Fala então para mim, o que é, explica direitinho essa questão, o que é que faz com que a pessoa fique com a baixa imunidade? O sistema imunológico pode ser influenciado por vários fatores, né? Uma pessoa pode ter de fato uma doença que leve a uma baixa imunidade, existem imunodeficiências primárias, a pessoa nascer com aquele problema ou adquirir alguma coisa também. E outros fatores que podem diminuir a imunidade, mas dentro de uma situação de saúde, por exemplo, a pessoa está com uma desnutrição, não está com todos os nutrientes... Ela botou para o Liliane porque o Liliane é nutricionista. Ah, sim, claro. Todos os nutrientes adequados e aí acaba ficando sempre doente. Também o pouco descanso, dormir bem é importante, né? Muitas coisas também associadas ao estilo de vida... É um sinal de que o corpo está fraco. Sim, é. Eu já ouvi falar, por exemplo, que a pessoa quando ela tem uma doença muito grave, por exemplo, o AIDS, a imunidade dela é sempre baixa. No caso da AIDS, do HIV, é um vírus que ele afeta diretamente o sistema imunológico, né? Que pode propiciar dele ter um resfriado e por causa de um resfriado simples, até morrer, né? É, no caso do HIV tem várias situações muito específicas, porque até quando a pessoa está com a imunidade realmente muito baixa, já realmente na síndrome da imunodeficiência adquirida, já com o CD4, que é um linfócito que protege a gente, muito baixo, ela começa a ter infecções por bactérias, vírus, enfim, que não causariam nada nas outras pessoas. O corpo mesmo protegeria, assim, ela nem perceber tanto. Exatamente. Aí realmente a coisa vai se agravando e tem uma série de outras particularidades. O que acontece quando a pessoa está hospitalizada, né? Ela já está ali por causa de alguma coisa que aconteceu com ela, grave, ela está hospitalizada e ali ela baixou a imunidade, porque se alimenta pouco. Aí já é um caso diferente, né? Porque, vamos dizer, é uma pessoa que não tem nenhum problema de saúde, nem uma imunodeficiência que nasceu com ela, primária, nem nenhuma que foi adquirida, né? Ela... Aconteceu algo que... Ela pode, por exemplo, estar numa época de trabalho muito pesada, trabalhando sem parar. Não consegue dormir direito, não consegue se alimentar direito. E isso leva um desequilíbrio que vai favorecer um estado, assim, de queda imunológica. Não chega a ser uma imunossupressão, uma imunodeficiência. Uma cirurgia, pode baixar a imunidade? Pode, porque a pessoa perde muito sangue, possivelmente estava doente antes, fora a questão da dor, se estiver associada. Então, realmente pode... Tem um caso de uma pessoa que eu conheço, bem próxima, recentemente, ela fez uma cirurgia de coluna e ela ficou hospitalizada muito tempo. Daí, nos exames para fazer essa cirurgia, não foi detectado nenhum outro problema. E ao sair do hospital, depois de mais ou menos um mês, ela estava com um tumor muito grande na bexiga. E cresceu muito rápido. Cresceu rápido. Tinha sido avaliado antes e não tinha... Tinha sido feito todo um check-up nela para poder fazer a cirurgia, que era na coluna. E aí, não tinha detectado nenhum tumor. É, dificilmente. De repente, por causa dessa cirurgia, ter agravado e gerado esse crescimento? Não, não. Porque um tumor tem uma... Um tumor, um câncer, já tem outras... Outra etiologia, assim, vai ter também um fator genético importante, ainda mais na bexiga. Então, é difícil que só a cirurgia isoladamente tenha levado, ainda mais com um crescimento rápido, assim, dificilmente. É, e foi muito grande, porque... É uma das explicações que ela tentou achar, porque não acharam o tumor. E, de repente, já estava muito grande, com dois... Mas chegaram em bexigar especificamente isso? Antes não. Antes não, porque ela não sentia. E era... Depois o tumor estava com dois oitocentos quilos. Muito grande, na bexiga. Gente, é... Foi operado, tiraram e, graças a Deus, com um milagre, realmente... Ficou tudo certo. Ficou tudo certo. E era cancerígena o tumor. Era mesmo. Não teve que fazer quimioterapia, nem... Às vezes, por ter um crescimento rápido, é até melhor, porque já vê logo, né? Incrível. Então, assim, às vezes, está passando assim por tantas situações, né? Eu acho legal de colocar aqui e falar, olha, Deus cuida de ti, né? O milagre pode acontecer, realmente. No caso dela, até o médico ficou assustado. Então, essa questão não tem muito a ver, você acredita, com a imunidade. Não, nesse... Assim, é difícil dizer numa avaliação superficial, assim. Mas, a princípio, não parece o que uma pessoa saudável, por exemplo, que seja disposta a uma cirurgia e perca muito sangue, possa ter, seria assim, resfriados ou até uma pneumonia de repetição, otite, coisas assim, mais leves. Coisas mais severas, mais graves, aí provavelmente estaria associado a um quadro de uma imunodeficiência causada por doença mesmo. Eu quero saber agora da Liliane. Liliane, existe isso? A gente consegue se alimentar bem e trabalhar com essa questão que você vai fazer pra gente hoje, uma alimentação que é pra isso, pra aumentar a imunidade? Com certeza. Vou destacar dois assuntos, assim. Primeiro, a falta dos nutrientes, como ela falou, vitamina C, zinco, tudo isso, auxilia o nosso sistema imune, as nossas células de defesa. E não só a falta desses nutrientes, mas também a forma como você se alimenta. Não dá pra não falar do intestino. Falar de imunidade, a gente tem que falar de intestino. O que acontece? A nossa parede do intestino tem que estar íntegra. Quando ela não está íntegra, alguns nutrientes que não deveriam passar da parede do intestino, da luz do intestino, pra corrente sanguínea, ela acaba passando. Entendi. Aí o nosso sistema imune vai lá e tenta envolver aquelas partículas, né, que vão passando pro sangue. Só que chega num momento que o sistema imune acaba reconhecendo células nossas como antígenos, que são os agentes que estão atacando ali o organismo. E não são só... Não é não prestando organismo. Isso. Por isso, algumas pessoas nunca tiveram alergia, por exemplo, ao camarão, ao peixe, ou qualquer alimento. E de repente começaram a ter alguma intolerância. Pode estar associada a isso. Porque o intestino dela não está íntegro. Ele começa a passar pra corrente sanguínea. E o sistema imune ataca esses antígenos. E acaba que ele ataca os nossos, as nossas células também, né? A tireoide, o hipotireoidismo de Hashimoto, ele é um problema que pode estar relacionado a isso. As células do nosso corpo acabam atacando o nosso organismo mesmo. Porque ela acaba confundindo alguns alimentos que não deveriam, alguns nutrientes que não deveriam estar ali. Eu queria aproveitar e já perguntar. Então, como é que eu consigo identificar que eu estou com a imunidade baixa? O primeiro sintoma que costumo apresentar é um quadro de infecção de repetição, né? Ou respirados de repetição, sinusite, aquela pessoa que está sempre com uma sinusite. Ou pneumonia de repetição. Então, pneumonia, então, é bem mais forte, porque é uma infecção mais grave. Mas a pessoa começa a ter muitas infecções, aí já vale a pena dar uma investigada. Ah, Fita, e aquelas ínguas, tem a ver com a imunidade? Ínguas, geralmente, é o que? É o linfonodo. E ele incha, né? Fica inchado, dolorido, assim. Às vezes aqui nas aqueciras ou até mesmo na virilha. Sim, pode acontecer de inchar conforme... Vamos dizer, se você tem uma infecção, pode, se você tiver uma medalite, os linfonodos aqui podem ficar inchados. E aí sempre fica inchado perto do sítio da inflamação, da infecção. Se for na garganta. Isso, vamos dizer, se você tiver um... Vamos dizer, uma infecção de pele perto da axila, vai ser na axila e por aí vai, entendeu? Entendi, então é um sinal, né? No caso, se você... Pode ser um sinal de uma infecção, sim. E como é que a gente faz com esses sintomas? Quais são eles? Além da... Você falou, né? Do resfriado, da sinusite... Essas vezes... O que acontece? Normalmente a pessoa vai lá... Ah, acho que eu estou com sinusite. Trata a sinusite. Não o foco do problema. Como é que a gente consegue lidar com isso? Identificando que o problema não é a sinusite, não é uma íngua, mas é a imunidade. O que acontece é que inicialmente a pessoa começou com a sinusite, tem que tratar a sinusite, não pode deixar sem tratamento também. Quando a pessoa percebe, ai, poxa, esse ano está difícil, aí realmente o ideal é procurar o especialista que aí teria que ver com exames mais específicos, se é de fato só realmente uma questão assim da imunidade não estar tão boa, uma baixa temporária ou se de fato tem uma doença, justificando isso, avaliar todo esse panorama e ver o que pode ser feito a partir daí. Perfeito. Vamos falar dos alimentos? Quais são os alimentos que combatem a... Que fazem com que, na verdade, nossa imunidade cresça, aumente? Hoje a gente vai ver vários ali na cozinha, né? Mas a gente vai trabalhar com a cúrcuma. A cúrcuma é um pozinho meio alaranjado, que é do açafrão, né? Ele é originado do açafrão. E ele tem vários estudos trabalhando como antioxidante, anti-inflamatório, melhorando a imunidade. A vitamina C, da laranja, dos alimentos mais cítricos, também melhora essa questão da imunidade. As oleaginosas, que são ricas em zinco, selênio, que também melhoram os nossos... A parte branca do nosso sangue, que são os agentes, os soldadinhos da imunidade, né? Beber bastante água também ajuda, né? Porque nosso corpo é 80%, né? Quase de água. Então, é uma coisa que ajuda bastante. Assim, todos os alimentos verde, verde escuro, também que são ricos em ácido fólico, que também fortalecem essas células. Então, todos eles têm essa ligação. E eles não agridem a parede do intestino, como eu tinha falado. Ao contrário dos alimentos processados, que são cheios de aditivos, conservantes, edulcorantes. E eles agridem a nossa parede intestinal. E eles têm várias coisas ruins. Trazem coisas ruins para o nosso intestino, para a nossa saúde. Mas acontece que ele acaba atingindo essa parede intestinal. E o nosso intestino é muito importante. Às vezes a gente não dá tanta importância, né? A gente não leva tanto a sério. Mas muitas doenças podem ser prevenidas com uma saúde intestinal 100%. A gente tem ouvido falar muito sobre a questão dos alimentos, que eles são alcalinos, né? E aqueles que deixam o organismo cada vez mais ácido. O que você falou, né? É industrializado, é bem ácido, né? Isso, a gente não consegue alcalinizar o sangue, mas o intestino. A flora intestinal, ela tem essa influência na nossa saúde. Então, quanto menos você agredir, você vai ter muito mais benefício. E a própria água, né? Faz muito bem. Beber bastante água. Hidratar bastante. Agora, no verão, então, é o top, é o primeiro da lista. Gente, gente. E pede água. Eu tava ali, eu falei, meu Deus, tem que beber mais água. E nesse entre-sai de ar-condicionado, né? E lá fora tá um sol pra cada um, né? É. Aqui dentro, ar-condicionado maravilhoso. Aí sai, vai pro carro. Então, o nosso sistema imune deve ficar, né? Bem alerta. Deve ficar bem fortalecido pra ajudar nessa questão, né? Quero perguntar pro Felipe. Felipe, fala pra mim. Como é que tá a tua alimentação? Você aqui vai ser o exemplo das pessoas que estão nos assistindo. Olha, coitado. Eu vou ser sincero. Ela tá bem. Eu tava até ali agora conversando com o pessoal ali fora. Você acha que você tem dormido bastante, comido direito? Olha, eu durmo bem tarde. Tido paz o suficiente. E tem alegria? Durmo bem tarde. E tô comendo bem mal, assim. Tipo, tem uns três dias que eu não almoçava, assim, sabe? Comendo besteira. Olha só. Mas é por causa da questão, né? Você tá correndo ali o dia a dia. E isso faz falta. Pelo menos eu sinto muita falta de comer, assim, um arroz com feijão, uma coisa assim, sabe? Aquela comida caseirinha, fresquinha. Aquela comida caseira. Aí quando eu cheguei ali, eu falei, Ih, tem um arrozinho com feijão, vou comer. Quando você fala assim, não comi. O que você comeu que você não almoçou? Quais são essas besteiras? Bora ficar aqui, colocar o pingo do zi. Hambúrguer. Coxinha. Aquele negócio que você pega e vai, né? Pega e vai. É, você consegue comer andando, né? Você conseguiu dormir bem? Eu tenho dormido assim, geralmente eu durmo às três da manhã, acordo às sete. Então não é bem. É. Bem pouco. Geralmente, tem sido assim. Essas últimas semanas tem sido assim, né? Por conta do trabalho. Doutora Erika, a gente fica falando assim, mas é um exemplo real, né? A gente sabe que a correria do dia a dia faz com que você coma, nem coma direito, você engole, né? É, certeza. E engole o que está na sua frente. Daí você sai do escritório, do escritório para casa, ou então vai ali no shopping e você não pega sol, você tem tanta coisa para fazer, o WhatsApp que era para ser só uma coisa no trabalho, leva o trabalho para casa. Enfim, como é que deveria ser uma, né? A gente policiar, se todo mundo que está assistindo agora, gente, cuidado com isso. Pontua para a gente, para que a gente possa observar essas questões. Mas como assim, no estilo de vida, no dia a dia? É, dessa mulher moderna, da família moderna. Olha, vou dizer para você, coitadinha, que foi ele que foi posto na Berlina, mas se tivesse sido eu também, não sei se estava muito melhor. É, porque você é especialista hoje, aí você saiu pela culada. Porque é mais fácil, assim, a verdade é que é fácil, às vezes é fácil falar, difícil pôr no dia a dia mesmo, da prática, né? Mas se esforçar, consegue, não? É, dependendo do estilo de vida da pessoa, mas realmente, é o ideal, é ter bastante horas de sono, assim, bastante, assim, o necessário. Aquelas oito horas que costumam, claro que tem pessoas que dormem mais, precisam de mais, pessoas precisam de menos. Mas, em média, a maioria das pessoas tem aquele horáriozinho, comer pelo menos as três refeições de forma regrada, comer bem proteína, assim, um prato equilibrado proteína, que eu vou hidratar tudo que... Ela que sabe melhor até dessa parte que eu, o pH só é importante por causa da vitamina D, né? O sol, ele... você até tem alguns alimentos que tem vitamina D, mas a principal fonte, ainda mais pra gente aqui do Rio de Janeiro, que é tão fácil, é realmente o sol. Então, fazer exercício também é importante, ter vida ao ar livre. Alguma pergunta aqui na ponta da língua pra gente. Então, é difícil mesmo. A gente que é mãe, tem aquela coisa, assim, ai meu Deus, aqui tá sujo, meu filho vai colocar na boca, não sei o quê. Fala pra gente, sujeira aumenta a imunidade, né? Tá brincando, né? Não é bem assim. Mas deixar a criança viver normal, pegar no chão, se sujar, fala pra gente como é que é essa relação com o ambiente. A criança, a criança pequenininha, né, ela tá crescendo, o sistema imunológico dela também tá em desenvolvimento, ainda não tá totalmente desenvolvido. Enquanto que eu, você, né, a gente já teve contato com diversos vírus, diversas bactérias, que o meu organismo já tem memória imunológica, quer dizer, bate e volta, nem tem gripes que o meu organismo já conhece e já nem entra. A criança não, toda, toda, todo vírus novo, tudo é novo. Então, é aquela fazinha de um a três anos, em algumas crianças pode se prolongar um pouquinho, que fica tendo aqueles respiradinhos, de repetição, aquela coisa. Quanto mais contato ela vai ter, essa construção imunológica vai aumentando. Claro que eu não tô falando pra botar a criança com a criança. Com a criança, né? Tipo, ah, divide aí a chupeta. Criança divide, né, se deixar. Os cuidados de higiene básico, que a gente também tem no compartilhar do copo, por conta de doenças, enfim. Mas não precisa também, não é bom também, é um ambiente muito estéreo. O que aconteceu, doutora? Dá coisa até pra tá álcool em tudo. É, isso que eu quero saber. Uma amiga minha, ela tinha muita alergia, vivia resfriada, correndo de senazide. Enfim, daí eu perguntei pra ela, nossa, mas não é normal. Ela é, pois é, minha mãe me dava banho com água mineral e quando eu ia engatinhar, era sobre o edredom que ela ia colocando, assim, pra eu não pisar no chão. Tem a ver? É mito ou pode ser verdade? Na verdade, isso é até um tema muito estudado dentro da alergia, que é a tal da hipótese da higiene, né? Que é, observa-se que crianças, às vezes, em ambientes rurais ou o segundo filho tem menos alergias, né? Porque o segundo filho, né? A primeira é de porcelana, a segunda é de borracha, então. Não tem como ficar atrás, porque um vai pra lá, o outro vai pra cá, tem que escolher. É, então acontece, tem essa hipótese, embora ainda não seja totalmente confirmada. Mas parece que sim, que existe influência, sim. Até porque, uma das coisas que tá mais em voga, até você tá falando do intestino, né? Que tem se visto muito, a associação até de doenças alérgicas, entre outras, até depressão e tudo mais, com a microbiota, que são as bactérias que tem no intestino, entendeu? E quanto menos você toca, você não vai construindo essa microbiota da melhor maneira, entendeu? E isso aí, é importante ter essa microbiota saudável, pra não desenvolver as doenças alérgicas, enfim. Isso é uma coisa que estão estudando ainda, e que tá bem alta, mas que ainda não... Não temos... E essa questão dos cuidados básicos, lavar a mão, cozinhar bem, tudo isso ajuda também pra combater esses problemas? É você, você vai impedir que é... ter contato com bactérias potencialmente graves, né? Vamos dizer, sempre... Até assim, pra resfriado, como é que passa muito? Então, a pessoa tosse, aí vai, encosta no botão do elevador, ou na maçaneta. Aí, vou eu um pouquinho lá depois, encosto na maçaneta, coço meu olho. Muito do contato é assim. Então, é importante... E se a pessoa tiver com baixa humildade, é mais fácil de ser contaminada, né? Vai ter mais chance, é. A probabilidade é maior, então tá bom. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Feminino. Voltamos agora aqui na nossa cozinha pra dar dicas pra você se alimentar e a sua imunidade, ó. Aumentar, né? Tô aqui com a Liliane, que ela vai fazer pra gente o quê? Fala pra gente. Fazer dois sucos e uma salada. O suco, eu vou usar um ingrediente que a gente usa mais em preparações salgadas, que é a cúrcuma. Mas ela pode ir no suco também. Até porque quando a gente aquece, ela perde um pouquinho a biodisponibilidade. Tá, eu vou aqui só ler os ingredientes pras pessoas que estão em casa, observarem, anotarem. Olha lá. Suco de quatro laranjas. Esse é o suco revigorante. Meia xícara de melão. Uma pitada de cúrcuma, que a Liliane falou. E se necessário, adoçar com açúcar orgânico. O que mais? Tem mais alguma coisa aí? Então pra esse, é isso. Vamos lá. Aqui tem mais de quatro laranjas, né? Vou fazer um pouco mais. Eu acho que é interessante observar que a alimentação, as receitas, elas têm propriedades que... Cada tempero, cada condimento que se coloca, pra enriquecer é justamente isso, né? Ele vai trazer benefícios pro nosso corpo. Às vezes a pessoa, ah, não gosta daquilo, não gosta daquilo, não gosta de cebola, não gosta de... E acaba perdendo essa nutrição que é fundamental pro nosso corpo. Tudo vai depender da escolha. Nós temos essa possibilidade de escolher, né? Quanto mais colorido, dizem que é melhor, né? Nutricionistas não falam isso. E o nosso país, ele é super rico, né? Então a gente... Frutas, frutas tropicais, de alimentação natural. E às vezes a pessoa não gosta, por exemplo, da cebola cortada, mas se bater a cebola bem miudinha, na alimentação ela consegue ingerir. Então às vezes procurar alternativas, né? O sabor, né? O brócolis, não consegue comer na salada, mas de repente se ela misturar com o arroz, cozinhar junto com o arroz, gera uma receita bacana e ela consegue comer. Então... Com certeza. Vou procurar aí essas alternativas pra se alimentar bem. Olha, é muito difícil, né? Muito difícil. Melão, laranja e cúrcuma. Eu coloquei o suco da laranja, mas se quiser descascar a laranja e colocar aqui, não tem problema, tá? Perfeito. Vou bater. Corujinho? Eu comprei um melão bem docinho. E a laranja também é seleta. Então, deixa eu só provar. Pra mim tá ótimo. Eu acho que eu não vou adoçar, não. Vou deixar como tá. Mas você vai dizer. É, vai pra peneira ou não? Vai direto pra... Vai direto pra cá. Eu acho que nem preciso peneirar. Tá. O ideal é não peneirar. Eu acho que é bacana porque você ingere as fibras, um pouquinho de fibra, né? Isso, eu nem bati tanto pra realmente preservar essas fibras. É, foi bem rapidinho. Vou passar uma aguinha e a gente já vai pro próximo suco. Tá. O próximo suco, quais são os ingredientes? Vamos ver. Tá lá na tela? Vai pra tela? Olha aí. Esse aí também é o Imunoshake. Presta atenção. Uma polpa de frutas vermelhas, um iogurte desnatado. Se necessário também, adoçar com açúcar orgânico. De preferência. Por que o açúcar orgânico? Você vai me perguntar, né? Já fizeram essa pergunta pra mim. Por que virou eu consumindo demeralho, orgânico aí? Mas por quê? Qual a diferença? É, porque não tem contaminantes, né? Menos processados. E ele tem um pouco mais de minerais, né? Intrientes. Sim. E assim, entre beber um copo de suco com uma colherzinha de açúcar e tomar uma lata de refrigerante com seis colheres, existe uma grande diferença. É, verdade. Então é uma opção que vale a pena, né? Vale total. Substituir. Aqui as frutas vermelhas, tá? É uma cara disso aí, essas frutas vermelhas. Tá linda, né? Verão, gente, né? Vamos consumir sucos frescos, alimentos frescos. Aqui a gente colocou a polpa, ela vem congeladinha no mercado, mas você pode colocar também, se tiver um morango em casa, uva, pode colocar aqui. Essas frutas também, elas melhoram bastante a imunidade, porque elas têm muitos antioxidantes. E aqui a gente vai colocar o iogurte. O iogurte, ele melhora... Esse daí é o iogurte natural. É o natural desnatado. Tá. Ele melhora a questão do intestino, como a doutora falou, sobre as bactérias, né? Então ele alimenta essas bactérias boas. Tá, a gente vai colocar um pouquinho aqui. Vai ficar tipo um shake mesmo, porque ele é cremoso. Isso. Vou colocar mais um pouquinho. Vou poder provar esse suco, gente. Eu tô num momento fitness. Ai, que chique. Estou. E tô me sentindo bem da disposição, né? A gente fica... Melhora muito. Fica mais disposta, né? Fica mais leve. Até o humor melhora. Com certeza. O sono melhora. Vou bater sem nada. Depois a gente prova. Tá. Eu provo. Depois você vai provar. Olha que lindo. Então, a Liliane já fez pra gente o suco revigorante. Agora tá fazendo um shake imune. Como é que chamou? Imuno shake. Imuno shake. Não vou adoçar. Vou deixar contar pra vocês provarem. Eu acho legal também isso, sabe o quê? É uma dica pra quem tá em casa. Você tentar não adoçar, porque você vai acostumando. Às vezes a pessoa tá tão acostumada com aquele excesso de açúcar, que ela só gosta de café super doce. Esse suco super doce. E se você se acostumar, você vai ver que você não precisa tanto de açúcar, né? Ela não se dá a oportunidade de provar. Aham. Né? Hum... E aí o outro. Olha que lindo. Revigorante. E vamos pra salada agora, né? Deixei um pouquinho de iogurte aqui proposital, tá? Aqui tem folhas verdes variadas. Isso. Aqui tem a salada... Aqui tem o alface roxa, mas ela é meio... E a verde também, tá? Vou pegar um pouquinho do iogurte que eu deixei. E aqui eu vou fazer o nosso molho, tá? E fica uma delícia. Fica. Eu acho que tem um gosto muito bom. Vou colocar azeite. Vou passar um pouquinho pra ele pegar aqui? Isso. Vamos misturar aqui o azeite. Um pouquinho de sal. Esse sal aqui é o sal rosa, né? Também. É um pouco melhor. É um pouco melhor, mas tem que tomar cuidado com a quantidade, né? Porque ele... Esse nada é bom. Com certeza. Um pouquinho de pimenta. Esse é aquele mix que eu trago sempre, né? Branca, preta, rosa. Aham. É a rosinha. Vou colocar a hortelã. Vai dar um sabor bem legal, bem diferente. E o alho. Alho também muito bom pra imunidade, né? Ele reforça nossas células, né? De defesa. Só que eu vou colocar bem pouquinho, tá? Deixa eu só olhar agora os ingredientes pra nossa salada, que a gente esqueceu. A gente pulou. A gente tá tão empolgada aqui. Eu tô doido pra provar. Aí a gente vai pulando as coisas, mas tá ali na tela. Um iogurte natural desdantado, meio dente de alho albaçado, hortelã picada, uma colher de azeite extra virgem, sal e pimenta a gosto, nozes picadas. Esses são os ingredientes pra nossa salada. Vou colocar mais um pouquinho do alho. Tá vendo que eu tô colocando bem pouquinho e provei, tá? O alho dizem que é muito bom. Ele é anti-inflamatório, né? Sim. E o alho cru melhor ainda. Então a gente tá usando aqui. Aqui é uma forma de usar ele cru. Porque ninguém come alho, né? Assim, cru, né? Então é uma forma. Eu já vi cozido, cozidinho, mas... Cozidinho, frito, né? Mas assim, cru é uma forma de se utilizar. Eu faço o seguinte. Aquela receita da vovó, sabe o que é? Pra desinflamar a garganta. Mel, alho raspadinho. Limão. Limão e taca a colher. Serve mesmo essa receita? Serve, com certeza. Funciona. Ó, aí o que a gente faz? Ainda pode rolar o gengibre, né? Também na salada. Com certeza, com certeza. Ele já tá um pouquinho picante por causa da pimenta e da hortelã, né? E o que eu vou fazer agora? Só despejar na nossa salada. Muito difícil, né? É. Muito difícil. Tem gente que comeu com a verdade dificuldade pra comer salada, né? Porque não gosta. Essa salada é rica em sabores, nutrientes. Ainda vou colocar um croque-croque aqui. Que fazem bem, né? Não é só pra charme, é porque realmente vai trazer benefícios pra saúde. E tá pronta a nossa salada. Se você quiser misturar, você pode misturar aqui nas folhas ou levar à mesa e cada um mistura o seu prato. Perfeito. E tá prontinho. Muito simples, muito simples. Aí é a nossa receita. Não utilizamos forno, no fogão, só o liquidificador e tudo muito prático, muito rápido de se fazer. Então pronto. Daqui a pouquinho a gente vai e volta, volta pra experimentar. Então não sai daí que a gente vai voltar com mais de paz também, né? Eu vou aproveitar que eu não sou boba nem nada, né? Nessa tarde abençoada, maravilhosa. Vou provar esse suco revigorante. Eu deixei o shake pra ti, né? Vamos provar? Vamos brindar, então. A saúde, né? E a conscientização das pessoas pra cuidarem, né? Cada dia mais. Delicioso. Ah, mas aqueles pedacinhos? Viu que eu não bati tanto pra dar esse... Você pode bater mais, pode coar, não tem problema. A gente só repete. Porque é bom. Ó, se colocar o gengibre, fica ainda melhor. Com certeza. E mais... Eu tô de gengibre, viu? Depois você vai provar a salada, né? Depois eu volto com a salada. Já roubei umas nozes, né? Venham pra cá? Deixa eu continuar aqui, fechar nosso bate-papo. Eu quero, por favor, Liliane, pode sentar. Aproveitar e agradecer as nossas parceiras. Tô aqui, ó, vestida. Com esse vestido lindo, rosa. Super confortável, discreto, elegante. Com esse detalhe dessa rosa aqui, bem feminino. Lá da Teodora Vert. Obrigada, Teodora Vert. Entra lá no Instagram dela. Conheça as peças, tá? Ela faz sob medida e envia pra todo o Brasil. Quer mais, né? Peças que vai ser única. Que só você vai ter. E também quero agradecer a Fairuz. Que sempre me abençoa aqui também. Com esses acessórios semi-joias lindas. Tô usando um brinco. Ele é bem pequenininho, discreto, ó. Rosé acompanhando com esse anel. Anel. E ainda tem um colozinho aqui, ó. Bem discretinho. Mas faz o colo junto. E eu fiquei apaixonada. Então, se ama e se cuide. Também se vista bem. Pra se sentir ainda mais especial. Quero agradecer as nossas convidadas. Muito obrigada. Convidar dois, né? Quando tem um homem, é convidar dois. Obrigada, Erika Azevedo, pela sua participação. Ai, eu que agradeço. Pelas suas dicas. Tem alguma coisa que a gente pode colocar um pingo nesse i aí? Pra gente fechar com chave de ouro? Olha, acho que o que a gente poderia falar sobre essa parte da imunologia é o seguinte, né? De como antes o sistema imunológico. É lembrar que o mais importante, assim, pra manter uma boa saúde é essa questão do estilo de vida, né? Fazer exercício, buscar uma vida ao ar livre. Se alimentar bem e dormir bem. Claro que na medida do possível. Entendo que às vezes tenha coisas no dia a dia da pessoa que dificultem, mas tentar se esforçar pra fazer essas coisas. Eu quero aproveitar e te perguntar. Suplementos, eles ajudam? Depende da indicação, né? Tipo, aqueles vitaminas C? Pois é, por exemplo, a vitamina C. Óleo de coco, ômega 3. É, porque tem, por exemplo, os alimentos que podem ser ricos em determinados nutrientes e o suplemento, né? Que você compra aquele comprimidinho e vai tomar. De forma geral, eu não costumo prescrever suplemento, não. Acho que é mais importante a pessoa ter uma alimentação saudável e só prescrever uma suplementação se de fato houver uma deficiência. Porque a maioria das vitaminas, por exemplo, a vitamina C é uma vitamina que ela sai na urina. Então, se a pessoa acaba tomando demais e acaba eliminando. A gente consome bastante acerola. Limão, enfim. E o ômega 3 do peixe, né? Sem dúvida nenhuma, assim, alimentação. Bacana você falar isso, porque muitas vezes a gente fica achando que tem que ter um suplemento, né? Claro que se a pessoa tem uma deficiência, aí às vezes é necessário mesmo, né? Procurar o especialista, né? Quero agradecer também a Liliane Rocha. Muito obrigada. Tem algum alimento aí que você acha que é coringa pra gente dar essa dica pra pessoa em casa? É a cúrcuma. A cúrcuma, que foi a que você trouxe, né? Ela é coringa. E você bateu naquele que eu tomei, né? Isso, colocou ela na salada. E ainda você te gostou dela ali. E tu colocaste bastante. Isso. E o que que acontece? Se você esquentar, ela não fica tão biodisponível. O que que é biodisponível? É quando você não consegue aproveitar aquele nutriente do alimento. Então ele naquela forma natural é melhorinho. Natural. E a pimenta, ela melhora a biodisponibilidade. Então a salada com o suco fez essa casadinha da pimenta, que a gente colocou no molho. Ativa. Pra ativar a cúrcuma. Então tudo tem um porquê. A gente não tá combinando ali porque é bonitinho, não. Não tem um sentido. É nutricionista, gente. Quase uma química, né? Com certeza. Eu quero agradecer também a presença do Felipe. Obrigada pela tua presença. Deus te abençoe. E cuida da saúde. Presta atenção. Com certeza. A partir de hoje eu vou dormir cedo. Vou comer direitinho. Pegar sol. Vai na praia? Moro aqui no Rio de Janeiro? Mas eu vou... Às vezes eu tô sempre na praia assim. É bem constante estar na praia. Mas agora eu vou dormir melhor e vou comer melhor também. Sabe uma coisa também que ajuda muito? É você ter paz. Você ter alegria. Você ser cercado de amor. Porque eu sei que quando a pessoa não tá bem, ela não vai se alimentar bem. Ela não vai sorrir. Ela não vai abraçar. Ela não vai pra rua pegar sol. Então é muito importante, além de cuidar da alimentação, fazer atividade física, que vai te fazer mais forte. E também se cercar de amor. E sobretudo fé. Quando você estiver meio assim pra baixo, sem estímulo, pega a sua Bíblia e leia. Lá é cercado de versículos que vão confortar o teu coração, gerar alegria. Vão te trazer força e esperança. Porque Deus te ama. Ele entregou o seu filho, Jesus, pra morrer por você. Pra que você tenha vida e tenha em abundância. Pra que o seu corpo seja forte. Cheio de energia pra enfrentar todos os dias. Com muita fé. Então esse é o nosso recado. Boas Novas está aqui pra passar esse sentimento no teu coração. Não desanima não, viu? Continua aí muito alegre. Servindo ao Senhor e amando os seus. Muito obrigada pela presença de vocês. Voltem sempre. Eu quero aquela saladinha ali, hein? Com certeza, estou à disposição. E você, entra no nosso site lá, você vai conhecer toda a nossa programação. Entra no nosso Facebook, a gente sempre coloca quem são os profissionais que vão estar aqui. Os contatos deles, pra você que está aqui no Rio, também encontrar com eles. Entra lá no nosso Instagram e saiba todos os temas que vão ao ar. E também, eu estou esquecendo de mais algum, lá no nosso site. Estou em um semeador da Boas Novas e abençoe ainda mais vida. Quando você se torna um semeador da Boas Novas, você faz parte dessa emissora. Então você também leva o Evangelho, a palavra do Senhor, pra todas as pessoas que vão receber essa imagem, esse programa e essa programação. Deus te abençoe. Continue aqui na Boas Novas, viu? Vai de antenados e sempre aqui. Nós estamos às quatro horas da tarde pra abençoar a sua vida. Vamos de boa música e fechar esse momento? Vamos cantar com o Felipe. Deus abençoe. Vem pra cá. Deus abençoe. 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 Deus, me sinto tão sozinho Eu quero alguém pra conversar Quero caminhar contigo Preciso de te do meu lado Tudo ao meu redor está mudado Agora eu vou desabafar Que saudade quando eu era tua casa Meu coração era tua morada Tudo era bem mais diferente Estou aqui arrependido de tudo que fiz Preciso da tua glória para me fazer feliz Estende a sua mão em meu favor E muda meu interior Muda minha direção Traz de novo a alegria Que eu tinha todo dia Em meu coração Muda minha vida Arruma tudo do teu jeito Pai, eu quero ser usado Preciso ser mudado Pai Pai, eu quero ser mudado Que eu tinha todo dia Deus, me sinto tão sozinho Eu quero alguém pra conversar Quero caminhar contigo Preciso dê-te do meu lado Tudo ao meu redor está claro Agora eu vou desabafar Fiz saudade quando eu era tua casa Meu coração era tua morada Tudo era bem mais diferente Eu vou desabafar Eu vou desabafar